Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos estar aí fazendo esse lindo artesanato, tá? Quero agradecer a todos os inscritos, a todos aqueles que deixam o like, tá? E bora pro vídeo! Gente, então assim, pra gente tá fazendo esse artesanato, vamos estar precisando dos seguintes materiais. Um tecido, tá? Da escolha de vocês, tá? Com uma estampa bonita, corda sisal, cola branca, tesoura, um estilete e uma cola pra artesanato, tá? São esses materiais que vamos estar utilizando, tá? Então, vamos começar. Gente, eu vou estar usando a marcação do galão pra estar cortando. Caso vocês queiram mais pra baixo, use uma caneta pra estar marcando, tá? E depois corte. E não esqueçam de deixar aí, tá? A alça para o nosso porta alguma coisa. Gente, deixo uma alcinha também, tá? No de vocês, tá? Agora, eu vou estar acertando, tá? Por mais que esteja marcado, tá? O estilete, às vezes, não vai reto, tá? Então, a gente vai indo acertando aí, viu? Então, é isso, gente. Agora, tá? Já cortado, a gente pega aí o tecido da nossa preferência, tá? Esse tecido aqui eu tô reutilizando, tá? De uma calça que eu tinha. De uma calça, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai estar encapando o nosso galão, tá? Cola branca, tá? Vou estar colocando só um pouquinho de água na cola, só pra... Fica mais fácil pra mim passar aqui, tá, gente? Então, vamos, tá? Vou estar passando cola, tá, gente? Nessa parte toda aqui do galão. Deixa bem esticar de jeito, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Parte de baixo agora, tá, gente? E aí Tirei o excesso, tá? Agora eu vou tá colando aqui Gente, ó, pra finalizar aqui embaixo É, a gente vai A gente vai medir Tá? A gente vai medir Ó, pode fazer isso antes, tá, gente? Vocês veem Tá? Mede, tá? E corta Pra gente tá colando aqui embaixo Vendo aqui, gente? É pra gente colar no fundo, tá? Mas façam essa marcação bem antes, tá? Porque assim fica melhor Ó Ó Ó Façam esse acabamento embaixo, tá? Pra peça ficar bonita, tá? E bem caprichada, tá? Não tem problema, tá? Pode passar a cola Que depois quando secar A cola não vai aparecer No No tecido, tá? Então Pode passar a cola Que não tem problema, tá? Use um paninho, tá? Pra tá Pra tá Apertando aí, tá? Quase acabando Tá vendo, gente? Como é importante Escolher um tecido bonito Um tecido que tem Uma estampa bonita Olha como é que fica bonito, né? Então Escolham aí, tá? Uma estampa bonita, tá? E agora Vamos fazer um acabamento Aqui na parte de cima, tá? Então Aí, gente Se vocês tiverem Uma camisa Que Fez um buraco E que vocês gostam Dessa estampa, tá? Reutilize ela aí, tá? Fazendo algo criativo Algo bonito, tá? Ó Mas ainda o vídeo Não acabou, tá, gente? Vamos lá É Agora Agora Pois tá Fazendo as alças Usem o estilete É Neste momento, tá? Vocês podem fazer Antes, tá, gente? Ou agora, tá? Vocês fiquem Ao critério De vocês, tá? Gente, eu vou estar usando aqui, tá? Um pedaço da corda sisal, tá? Pra tá fazendo aqui As alcinhas, tá? Pode colar com cola mesmo, tá? Gente, não tem problema não Começa com essa parte aqui pra dentro, tá? Olha só Vamos lá. Gente, ó. Já colei aqui, tá? A nossa corda, tá? Cisal. E pra tá finalizando, gente, a pontinha, tá? Quando vocês acabarem aqui, usem essa cola, tá? Porque assim cola mais rápido e mais fácil, tá? Agora, eu vou tá pegando aqui também a corda cisal e vou tá dando quatro voltas aqui, tá? Aonde que? Se vocês quiserem fazer mais pra cima, mais pra baixo, vocês que sabem, tá? Eu vou estar fazendo aqui, tá? Então, eu vou estar dando essa volta, viu? Agora, eu vou estar usando essa corrente aqui. A gente voltei, tá? Ó. Já coloquei aqui, tá? A nossa corrente, tá? Ó. Aqui, gente, vocês podem colocar aqui o que vocês quiserem, tá? Se quiser só deixar só com a corda, pode deixar. Se quiser deixar sem a corda, pode, tá? Aqui é uma ideia, tá? Não fiquem presos, tá? Nessa ideia aqui, pra vocês usar aí a imaginação de vocês, a criatividade de vocês, tá? E assim ficou a nossa peça, tá, gente? Eu vou tá deixando umas fotos, tá? Aí do nosso... Do trabalho, tá? Do nosso trabalho. Pra gente tá vendo aí, tá? E muitas possibilidades, porque a gente tá usando isso aqui, tá? Mas antes, eu vou tá mostrando pra vocês, ó. Eu vou tá fazendo com esse aqui também, tá, gente? Aqui, ó. Eu cortei, tá? Ó. Aí eu vou aproveitar que eu já tô mexendo, tô com esse tecido aqui. E vou tá fazendo mais um desse, tá? E... Mas eu não vou tá mostrando aqui pra vocês passo a passo, não. Mas eu vou tá deixando foto, tá? Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Ó. Que era pra mim ter feito antes. No outro, e eu não fiz. Que é isso aqui, gente, ó. Marcar o fundo. Tá? Aqui e agora, pra ficar mais fácil, tá? Então, que vocês veem, tá? Peguem aí um... Uma caneta, alguma coisa. E faz a marcação e corta pra tá ficando mais fácil, tá, gente? Então, é isso, tá? Eu vou tá fazendo... É... Finalizando aqui. Eu vou tá mostrando as duas peças pra vocês, tá bom? Gente, ó. Então, as nossas peças ficaram assim, tá? Ó. Ó, bem acabadinho embaixo, tá? Essa daqui, ó. Viu? Eu deixei um pouco de tecido pra dentro, tá? Ó. Então, assim ficou, tá? Eu gostei muito do resultado, viu? E é isso, gente. Então, assim ficou as nossas peças, tá? Obrigada por assistir o vídeo, tá? Deixa aquele like e se inscreva no canal. E confiram aí, tá? As fotos, tá bom, gente? Obrigada. E aí, tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.